Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos gravar Jesus Jesus Meu Deus, também foi um solicitado. A introdução dele não é a melodia principal, pela partitura. Então você tem Jesus... O que é isso? Agora que eu percebi que Jesus Deus, meu Deus, é só um compasso, não sei qual é essa outra questão que está aqui. Mas geralmente dá certo. Jesus... Desculpa. O tempo, deixa eu ver se eu fiz certo. É, isso aqui mesmo. Geralmente eu faço no agudo essa parte. Um, dois, três e... Um, dois... O quarto é tranquilo, velho. Um, dois, três e... 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 pode não botar escrito mas fica muito baixo né muito ruim também falta geralmente as faltas não tem um Si é mais cara a falta com bem Si então não dá nem para fazer aqui no grau mesmo vou não fazer senão agudo desculpa 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 geralmente o manaim acaba sempre com essa nota com nota finalização aí tem igrejas que repetem o final né e vai de acordo com o que for feito porque aqui não tem nada ele acaba assim fiz isso errado um dois desculpa que eu tô sem fazer esse negócio eu fiz no grau no agudo pra vocês verem como é que soa mas geralmente eu faço essas questões todas no segundo eu não vou cantar não faz nesse tom não é aqui no partido doze ó como é que é no nove Jesus tu és o meu Deus a minha alma tem sede de para trás o para quem tem dificuldade com os agudos faz na oitava mesmo igual falei no vídeo anterior respeito respeito o momento entendeu que você tá vai estudando para fazer o que você quer o que você almeja o agudo enfim qualquer coisa arranjo e tal mas faz aquilo que você tá no momento o doze não é fácil também fazer grave bem feito então o doze o o problema é que a gente não tem o grau se mais grave né então só vai ter que dar uns migué aí tipo aqui é muito grave ninguém vai ouvir o grave é uma região também que as pessoas sem dificuldade meu grave tá bem bem parecido o 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 Repararam como que... Eita, desculpa. Esse negócio que eu fiz no começo aqui ficou parecendo uma passagem de Carmen na ópera, pra quem conhece. Ai, desculpa, lembrei disso. Aqui. Vocês perceberam a diferença de depois que eu fiz essa questão de colocar a minha sonoridade mais ou menos na posição que ela precisa? Pra vocês verem, é um corpo de metal, de pratas, enfim, materiais misturados, duro, tal, né, que você acha que não tem como se moldar, mas o ar se molda dentro. Então, por isso que é muito importante você estudar nota longa e você fazer notas longas e fazer escalas ou notas. Tem vários aquecimentos, né? Antes de começar a tocar, porque você prepara a sua flauta. É o que os músicos profissionais fazem, e eles são profissionais, por isso mesmo. E a gente chega lá, bota a borcona na flauta e sai tocando. Por isso que não fica bom, igual poderia ficar, né? Aí, por exemplo, no 18, se você não tem firmeza pra fazer o Fá no agudo, volta. Entendeu? Se eu continuar fazendo na oitava, aqui já tá indo pra segunda oitava, ó. Né? Aí eu voltei, ó. Entendeu? Igual aqui. Aqui é mais fácil o Ré, né? Eita, desculpa. E... Você viu nesse compasso 24? A abertura de boca é a respiração. Ó. Você vai entrar no tempo. Pá, 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 pá. É só um. É menos que isso aqui, porque a pausa de colcheia, Dá pra fazer tipo assim. Meio. A. B. Qualquer coisa. Tá. Du. Dentro dela você cria esse tempo. A gente precisa pensar nas pausas, porque muita gente faz isso também. Por exemplo, igual no compasso 4. E. Entendeu? Aqui não precisa, porque você pode cair direto. Igual aqui, ó. Meio. Se fosse respeitar essa pausinha mesmo, entendeu? Aí você tem colcheias pontuadas. Tá, ra, tá, tá, ra. Tá, 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 tá. E. Pá, 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 pá. Meio. Pá, tá. Viu isso que eu fiz? Pá, pá. É a colcheia. Um, dois, e pá. Então você fez colcheia, colcheia, colcheia. Três colcheias. Um e meio, entendeu? Pra dividir, né? Esses tempos assim, igual aparecem, é mais difícil de você entender a divisão deles. Tá? Porque não tá na cabeça da nota, do tempo. Tá, 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 tá. Aqui, por exemplo, pra você entender essa pausa. É, essa respiração. Igual, você pode fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Meio. Só que um, dois, três, quatro. Aqui, no caso, vai ser o quatro. Vai ser a pausa. É. Tá, tá, tá. Entendeu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tocando. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá. Pra entender essa questão, né? Aí aqui. Um, dois, três. Tá, tá, tá. Nesse, nesse andamento aqui, que é devagar, a pausa de semicolcheia parece maior. Mas, em outros louvores mais rápidos, ela vai ficar bem pequenininha. Então, é só uma respirada mesmo. É quase nada. Aqui, ó. Eu custei pegar esse tempo aqui. E. 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 Ó. E. Você não vai cair na cabeça do quarto tempo. Você cai antes. As colcheias, entendeu? Aí tá. Aqui. E. Aqui é na cabeça do tempo, ó. Do terceiro tempo. Ficou cheio. Eu tô dividindo, ó. Entendeu? Pra quem é que é ético assim. Ai, como é que eu vou saber esse tempo? Um, meio. Eu sempre falei isso com as meninas também, com os meus alunos. Na igreja. Um, e. Pra você entender. Um, e. Nesse estalo aqui, você já tem que mudar. Meio, ó. Um, é. Um, dois, três. O quatro que tá aqui em cima já é a outra nota. Um, e. Meio. Epa. Já tá no terceiro. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Um. Lembrando que cabe nota aqui nesse, no chão e no teto. Quando elas estiverem divididas, né? Um, meio, meio. Meio, meio. Tá, 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 tá. Então aqui é... Um, meio, e. Papá, 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 papá. Eu tô só fazendo isso. Nossa, Deus! Aqui, como é que você vai guardar isso? Um, dois, três, quatro Porque o um do quatro por quatro Ô meu pai, eu fico embolando aí É complicado a vida de vocês Essa ligadura aí É aquilo, como é que você mentaliza ela? Ou você divide Tira a ligadura e guarda Ou Entendeu? Aí você vai fazer ligado Você pode falar Ah, eu vou só ouvir, vou decorar Tá, mas você precisa entender Então eu tô tentando te mostrar Formas de você entender Essas figuras, entendem? Um Dois, três, quatro Um Você pegou esse Eu falei dois, três, quatro Por quê? As quatro Das semicolcheias Que andam só juntas, entendeu? São essas figuras Sempre tá as quatro juntas Vai ser sempre Um, dois, três, quatro Entendeu? Aí Aí Mimma coisa Aí depois Aí você volta Aqui no Ritornelo do 31 Tá bom? Aleluia Amém Pra quem faz a finalização Com a introdução de novo Já entra na introdução Pra quem não faz a finalização Aí depende de como vai finalizar Na sua igreja Você entra dentro da A finalização da sua igreja Tá bom? Qualquer coisa Vocês falem Se essas coisas que eu tô falando Estão ajudando vocês também Deem um feedback Se fica confuso Vocês me falem Se você falar Ah, você tá falando grego Eu tô falando e não tô entendendo nada Me falem pra eu saber Entendeu? Se tá sendo válido E como eu vou poder ajudar vocês melhor Tá bom? Não fiquem receosos Pode falar o que vocês quiserem Nos comentários Ou na minha No meu Instagram lá Tá bom?